A agonia me fez pensar com as nossas vidas Eu te amo, quem devia dizer todo dia? A agonia me fez pensar com as nossas vidas Eu te amo, quem devia dizer todo dia? 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 Sem te fazer sorrir E a TV não te deixar dormir Não quer ver filme de tristecer Não imagino envelhecer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver Pra viver